Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é suco teimoso, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também. E no final, os meninos, pra quem gosta, tá bom? E hoje, a gente vai estar fazendo uma manutenção super rapidinha no meu vaso, que tá lá no Jardim de Suculentas, que é o vaso da Letísia. Ela tá cheia de florzinhas, ainda tem algumas muito lindas pra eu estar mostrando, gente do céu. Olha lá! Maques! Acabou de comer e tá mexendo no lixeiro. Ai, gente do céu, misericórdia! Tu não faz arte, guri, hein? Ai, meu Deus do céu! Então, a gente vai estar fazendo a manutenção de corte de haste floral, que o meu vaso de Letísia tá com bastante, tá cheio de flor. Então, eu gosto de estar fazendo o corte pra não enfraquecer demais a plantinha. E então, eu vou levar vocês lá pro Jardim, que hoje até tá um dia bem solarado, bonito e quente. O inverno passado não foi muito frio, fez muita oscilação de temperatura. E aí, eu até comecei aqui nesse cantinho pra mostrar pra vocês a minha gila. Olha só o potinho que ela tá. Essa gila aqui é filha daquela grandona, que eu tirei folhinha, que tava... E aí, eu tô com coragem e aí, essa daqui desenvolveu um monte. E essa daqui eu vou ter que tirar, ó. Tá bem pequenininha, não desenvolveu nada. Então, suponho que o substrato esteja bom, né? Porque essa daqui tomou conta do vasinho de açaí, ó, potinho de açaí, que eu reaproveito. E essa daqui não desenvolveu quase nada. Então, vamos lá pro vasinho das Letícias, que aí a gente vai fazer uma jardinagem ao sol, que tá bem quente. Agora, tá 27 graus, mas é pra chegar a quase 30 hoje. O vaso das Letícias tá aqui e olha que visita maravilhosa. Olha que linda. Aí, então, como a danadinha tá aqui se alimentando das flores, eu vou cortar só essas hastes aqui, ó. Que estão um pouquinho mais sequinhas, que tem poucas flores. Essas aqui eu vou acabar deixando, tadinha. Senão, eu vou acabar com o alimento da menina. Eu amo esses insetos, só não gosto quando as danadinhas acabam deixando os seus ovinhos, as suas lagartinhas nas minhas plantinhas. Olha aqui, ó. Não sei se tá gravando direito. Tomara que esteja, porque o sol tá forte e eu não tô conseguindo enxergar. Apesar da luz tá bem forte aqui na tela. Ó, então, já que eu vi ela se alimentando, eu vou cortar essa que tá com um pulgão. Olha aqui, ó, tá pretinho. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ela tá pretinha. Vou jogar aqui no chão, depois eu recolho. Ah, então, mais essa daqui. Eu ia cortar tudo. Mas, não vou tirar o alimento dos bichinhos, né? Ó, e algumas estão com pulgão. É um bichinho pretinho. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui bem direitinho pra mostrar pra vocês. Peraí. Vamos pra sombra aqui. Aqui, ó. Olha ali, ó. Tá vendo o pretinho? Ó, acabou saindo pretinho aqui no meu dedo, ó. Isso daqui tudo é pulgão, ó. Se olhar bem atentamente aqui, eu consigo observar ele se mexendo. Então, a manutenção feita. Vou deixar aquelas outras ali que estão um pouquinho maiores pros insetos se alimentarem. Eu não tinha visto nenhuma borboleta até então. Aí, bem na hora de eu gravar, eu acabei achando uma borboletinha nas florzinhas dela. A jardineira tá muito, muito bonita. E se você quiser saber como que eu fiz essa jardineira, tem vídeo no canal. Mostrando como eu fiz poda, fiz todo o preparo do substrato, o preparo do próprio vaso com a drenagem aqui embaixo também. Ah, então, dá uma maratonada aí nos vídeos que tem muita coisa legal pra vocês. Assim, de dica. Olha só que linda. Ela é muito fofinha, essa flor. Deixa eu mostrar aqui esse cedo, que tá bem fofo também. Olha aqui quem tá florindo na primavera. As calanchoes. As calanques blusfeudianas. Tem outro nome. Vou deixar na tela do... Na edição do vídeo, que agora eu não tô lembrada. Quando o sol tá aqui cozinhando a cuca, é difícil de tá lembrando, né? Mas tá bonito o meu mar de suculentas, né? Olha só que lindeza. Tem uma bancada ali que eu quero mostrar pra vocês uma híbrida que tá lindando agora. Essa planta aqui, ó. Olha que linda que ela tá. Ela é uma híbrida. Eu vou aproveitar pra tirar umas folhas aqui dela. Ela é uma híbrida da Chocolate Ruffles. Ó. Muito bonita essa planta. E essa daqui foi uma das que a gente fez replante junto. Então, é a atualização de plantinha que a gente fez replante há uns meses atrás. E tá aqui lindando aqui. E eu não vou colocar proteção aqui nessa bancada. Elas vão ser cultivadas ao sol direto, sem filtro. Outro arranjo também que eu quero dar atualização pra vocês, que a gente fez junto. É dessas híbridas aqui, ó. Que tá muito, muito bonita. E também tem uma outra Chocolate... Chocolate não. Híbrida da Chocolate Ruffles, que tá bem bonita também. Tem a Multicava, que tá começando a florir. Tem essa híbrida aqui, laranja, muito bonita. Ela é meio amareladinha. Não é laranja, na verdade. Tem essa crassulinha aqui, que eu comecei a espalhar por todos os vasos. Ela fica um pouquinho protegida. Então, quando ela tá novinha, recentemente replantada, ela não cria ferrugem. Mas depois ela começa a criar ferrugem, sim. Aí aqui tem uma outra híbrida também. Então, o vaso é todinho de híbrida, que a gente fez o replante junto. Então, fica a atualização desse vaso que tá aqui no jardim. Que são plantinhas super fáceis de cultivar pra vocês aí que gostam de plantinhas que são mais fáceis, né? Muito bonita. Essa daqui, na verdade, não tem uma preferida, né? Todas estão lindas. Quando a gente faz o replante, elas renovam as folhas, renovam as raízes, renovam a brotação. Então, elas ficam assim, todas bonitonas. Lindas, lindas, lindas. Deixa eu mostrar de longe como que tá o vaso. Olha só que lindo que tá. E aqui no canteiro, começou a abrir as minhas faios Tankervillai. Que é essa orquídea capuz de freira aqui, ó. Muito linda. Maravilhosa. Quando tiver mais plantinhas abertas, aí eu mostro pra vocês. A minha alba beauty também tá maravilhosa com floração. Olha aqui, ó. Que linda. Muito fofa. Aí agora eu quero mostrar pra vocês uma plantinha que eu fiz o replante. Deixa eu mostrar a equiveria, como ela é linda. Essa daqui é a alba beauty. Uma equiveria linda, 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 que veio lá da Karina. Muito, muito fofa. Ela faz álbuns no Facebook com plantas assim, raríssimas, maravilhosas. Pra quem quer, assim, coisas diferentes. Nossa, ela tem uma gama de suculentas muito, muito variadas. Pra quem é colecionador. Então, agora vamos lá pro jardim que eu quero mostrar pra vocês uma plantinha que eu fiz o replante. Nessa daqui, pessoal, eu cheguei a vacilar. Eu, geralmente, sempre, 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 eu faço e aconselho vocês a fazerem replantes quando a sua plantinha vem nova pro seu cantinho, retirando o substrato que vem da floricultura. Olha, nesse caso aqui, eu não tirei e ela encheu de coxonilha. Ela é uma plantinha que gosta de mais umidade, porém, foi umidade demais. Aí, eu quero tirar o torrão aqui com vocês pra mostrar a situação do substrato. Isso daqui é fibra de coco. Olha aqui, ó. Esses branquinhos, tudo é bicho. Tudo é bichinho. Ah, então, foi muita, muita umidade. Aí, os bichinhos acabam, opa, acabam atacando a sua plantinha. Então, sempre quando a sua plantinha vier pra sua casa, troque o substrato. Porque, pelo menos, pro meu clima aqui, a experiência que eu tenho tido já de vários anos, é que sempre que eu acabo vacilando, esquecendo, ou protelando, né, deixando pra depois, pra fazer o replante, retirando esse substrato aqui, sempre acontece isso, de dar coxonilha. E aqui, tá infestado. Aí, o que eu fiz? Eu fiz primeiro o tratamento, eu passei o inseticida, o diazitope, só que eu acabei passando um pouco forte demais, tanto que tem algumas plantinhas que tá se quebrando, aqui a roseta, mas mesmo assim dá pra reaproveitar. Depois, eu vou fazer mais outro vasinho desse daqui, que ela é uma planta muito bonitinha. Essa daqui é o cédum maquinói, se eu não me engano, tornado. Aí, eu fiz essa marmitinha aqui, ó, tá furado e tá com drenagem. E no meio aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui como que eu fiz esse vaso. Aqui, na primeira camada, tem drenagem. Na segunda aqui, ó, tem o meu substrato com isopor, que é bem poroso, porque eu quero cultivar ao ar livre essa plantinha, porque ela gosta de um pouco mais de umidade. E no último aqui, eu fiz uma camada só de terra pra manter um pouquinho a umidade. Então, ela tem bastante drenagem, tem o substrato meu, que é justamente pra muita chuva, e um pouquinho só de terra, pra ela enraizar bem nesse momento, e manter a umidade, mais leve umidade. Não foi grosso, não. Foi bem fininho aqui, na parte de cima. Aí, eu queria até ter mostrado pra vocês, mas é que eu não consegui estar mostrando, porque eu tô fazendo muita manutenção aqui. Todas as plantinhas aqui, por mais que sejam comuns, todas eu tô dando um carinho. Todas elas eu tô ou trocando substrato, ou tirando folha, tô analisando o vaso, pra não perder a espécie, porque geralmente, pelo menos comigo acontece isso, de quando vai trazendo muita planta nova, vai deixando de lado as que são mais simples, ou que já estão mais tempo na minha coleção. E eu não quero mais fazer isso, eu quero cuidar de todas de maneira igual. E se eu não conseguir cuidar de todas de maneira igual, eu quero tentar não adquirir tanta suculenta, porque eu quero cuidar de todas de maneira igual. Então, não faça isso de forma alguma. Analise bem o substrato que você tá usando, analise bem o substrato que a plantinha vem, e retire e planta pro seu, que tá adaptado ao seu clima, que você tem experiência com ele. Porque senão, acontece isso. Sempre, sempre, sempre tá acontecendo isso com as minhas plantinhas, assim, quando eu acabo esquecendo, ou deixando muito tempo no substrato, principalmente fibra de coco. Que aqui, ele mantém demais a umidade. Ele é bom? Claro que ele é bom. Porém, ele não tava secando. Então, fica aí a dica. Sempre troque o substrato que vem da floricultura, e coloque no seu, que já é um substrato que você tá acostumada, e que vai se dar bem com o seu clima. Tá bom? Então, agora é hora do momento pet. E aí? Parou de fazer arte, é? Hã? Eu tava finalizando o vídeo, parou de gravar o vídeo, e ainda ele tava lá mexendo no lixeiro. Seu safado. Eu vou encher de vinagre ali, eu quero ver tu mexer no meu lixeiro. Hã? Sem vergonha. Gostoso da mãe, focinho maravilhoso. E quando o focinho maravilhoso aparece, é pra fazer o quê? Pra se inscrever no canal, e deixar seu like. Muito obrigada, pessoal, pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Luke. Deixa eu mostrar o Luke. Vem cá. Vem cá. Vem. Não quer vir? Hã? O mano é muito ciumento, né? Hum? O mano é muito ciumento. É impossível. Não quer vir? Não quer vir? É impossível. Não quer vir?